Olá, começa agora o Manchete Online desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2015, hoje que é o dia da conquista do voto feminino no Brasil. E eu recebo o advogado especialista em segurança pública e direitos humanos, doutor Ariel de Castro Alves e o deputado Orlando Bolsoni do PSB. E estes são os assuntos de hoje. Certidão multiparental. Uma menina será registrada por um pai e duas mães homossexuais. Após três anos, policiais devem ser julgados por assassinatos de adolescentes em São Paulo. No país que financiou a beija-flor, mais de 70% da população vive na pobreza. E crianças devem ser prioridade durante a crise hídrica. Doutor Ariel, deputado Bolsoni, muito obrigada pela presença de vocês e vamos à primeira notícia de hoje. O registro de mais de dois pais na certidão de nascimento da criança, além de não ser proibido, permite a aceitação da multiparentalidade, um novo arranjo familiar que vem se impondo na sociedade. Afinal, o direito não pode fechar os olhos nem virar as costas a este fato social que reclama legalização, principalmente porque o reconhecimento milita em benefício do menor. É mais uma vitória quando a gente fala nessa questão de direitos dos homossexuais, né, doutor Ariel. Isso dá mais um passo em relação ao fim do preconceito no Brasil? Ainda a gente está muito longe disso. Primeiro, te cumprimentar. Cumprimentar o deputado Orlando Bolsoni, que também atua na área social e tem um mandato dedicado a essas causas. E é importante que a justiça está reconhecendo a multiparentalidade. O que importa é as condições do casal, as condições das pessoas, independente da questão da sexualidade, de que elas vão realmente cuidar das crianças, né. Quando se fala, por exemplo, contra a adoção por casais homossexuais, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados está com essa bandeira, levando propostas dentro do Estatuto da Família com esse assunto, né. Isso, além de ser uma forma de homofobia, mas também nós temos que lembrar que a criança abandonada e adotada por um casal homossexual eram filhos de heterossexuais, que não cuidaram adequadamente daquela criança e ela foi abandonada e acabou num abrigo. Então, se ela vai ser adotada, não importa se é homossexual, não importa se é negro, se é branco, se é mulher, se é homem, o que importa é que aquelas pessoas estão querendo propiciar uma vida digna para aquela criança. Então, esse tipo de decisão, que reconhece a possibilidade da criança ter duas mães e ter um pai, isso até é bom para a criança, que ela vai ter uma família mais ampla ainda. Então, se algum deles morrer, ela tem outros para continuar cuidando delas. Agora, juridicamente, se houver, a gente não está falando, né, hipoteticamente, vamos falar assim, se houver uma separação, estamos falando em três pessoas envolvidas. Como é que fica a guarda dessa criança, doutor? Hoje tem a guarda compartilhada, os três poderão compartilhar. A criança vai ter três casas. A criança vai ter três casas. Isso já tem uma previsão legal também. Claro que vai ter que ter uma regulamentação para ela não ter prejuízo de estudos. É claro que tem uma casa sede, onde ela passa mais tempo, mas os outros vão ter total acesso nos finais de semana, em vários dias, em várias noites, que ela vai poder ficar também com as outras pessoas. Dentro dessa realidade, deputado Bolsonaro, a gente está atrasado nessa questão? Eu acredito que não. Eu acredito que a justiça, ela tem, toda vez que é chamada a se manifestar, ela tem arbitrado de forma tranquila, serena. É um tema que ele evolui, ele não evolui a saltos, ele evolui a passos. Eu acho que é importante, lembrou muito bem, doutor Adel, é uma honra estar discutindo com ele e com você, esses temas, também uma atenção que nós devemos ter com as crianças que se encontrem em abrigos. Eu acompanho, na minha região em especial, diversas instituições que cuidam de criança e do adolescente, e com relação à adoção em especial, ainda é um processo muito lento, doutor Adel, poderá até falar de forma com maior propriedade, mas é um processo que ainda é muito lento hoje no Brasil, é muito, é um processo extremamente burocrático. E também, do outro lado das famílias, há um, também um certo, não sei entre aspas, aí poderíamos chamar que é de preconceito, que é a criança que tem mais idade, ela tem uma dificuldade maior de... Tem que ser branco, tem que ser bebê, muitas vezes menina, né? Eles vão impondo critérios para adoção. Eu acho que, tanto nesse aspecto, no caso dos juízes, eles são fundamentais, aqueles que têm uma vivência, os promotores, no sentido de agilizar, de agilizar esses processos. São processos lentos, burocráticos, e nós temos... E as crianças, a história mostra aí, as crianças que vivem em abrigo, elas estão, lamentavelmente, porque elas têm um risco maior, um risco maior de dificuldades, é um pronúncio de dificuldades futuras. O próprio fato de não conviver, elas passam a ter um meio social restrito. Então, vejo que até nesse aspecto, no passado, existiam... Hoje, o que são os lares de crianças, mantidos pelas prefeituras, ou organizações sociais, ou entidades religiosas. Hoje, elas são... Na realidade, elas acolhem aquela família e a mantêm, procuram mantê-la no seio da família. E antes eram pessoas que foram... Que as suas famílias ou não podiam cuidar, ou eram tiradas da sua família, e que foi o que acabou originando numa forma de degradação antiga FEBEM. Exatamente. Então, é um processo que acho que nós temos que evoluir nesse sentido de a burocracia se tornar cada vez mais fácil e mais ágil. Mas, quando a gente fala em justiça, a doutora, ela não sei, me corrija se eu estiver enganada, diz que ainda existe resistência até dos próprios magistrados, que fazem ou que trabalham nesse tipo de processo de adoção. Ou seja, o que é melhor para a criança? É ser adotada por um casal heterossexual, de acordo com a concepção de algum juiz. Existe isso mesmo? Dificultam mais a adoção? Burocratizam mais a adoção quando solicitada por casais homossexuais? É, os juízes, eles refletem a sociedade, né? Eles fazem parte da sociedade. Um certo tradicionalismo, né? Então, eles têm uma postura mais conservadora nesse sentido, até muitas vezes movidos por ideais religiosos ou daquela chamada família ideal, entre aspas, que seria um casal heterossexual. Mas nós já vemos que novos juízes, promotores, advogados, estão aí se atualizando nessas áreas do direito. E as experiências positivas nesse campo também têm gerado uma melhora significativa. E também, endossando o que disse o deputado, os próprios serviços hoje de abrigamento, eles melhoraram. Das antigas febens, grandes orfanatos com 200, 300 crianças, hoje nós temos casas-lares para até 10 crianças, abrigos para até 20. Então, isso melhorou bastante. Mas ainda é muito burocrático o procedimento de adoção, somado também às restrições que são feitas pelas pessoas que querem adotar. Mas como eu disse, deputado Bolsonaro, nós vamos caminhando, né? E caminhando sempre positivamente. Vamos falar de um caso que já faz três anos, mas só agora os policiais devem ser julgados. É o caso daqueles dois estudantes, o Douglas e o Felipe, que foram mortos num suposto confronto com policiais militares em 2011. Vamos lá. No dia 30 de novembro de 2011, os adolescentes Douglas Silva e Felipe Macedo Pontes, ambos com 17 anos, morreram num suposto confronto com policiais militares em São Bernardo do Campo, que é a região do nosso advogado na região do ABC Paulista, conforme a versão dos policiais militares à época. No entanto, testemunhas ouvidas por entidades de direitos humanos, ouvidoria, televisão, além dos próprios familiares, afirmaram que eles foram executados. Deputado Bolsonaro, para todo caso como esse, independente de ser suposto ou não ser suposto, tem que haver uma investigação, vamos dizer assim, um pouco mais rápida, né? Corretíssimo. Primeiro, nós temos que separar a instituição, a polícia militar, então não se confunde ações, confundir ações isoladas. Isoladas, como se fosse regra da corporação muito bem. Exato, é uma corporação que tem mais de 100 mil componentes, então é importante fazer a separação. Segundo, cai no tema que nós falamos de início, infelizmente, a justiça é lenta, tanto a justiça quanto no caso, no caso, esse processo de apuração. Então veja, são situações difíceis, assim, a lentidão faz com que possa cair no esquecimento e também, ao ser julgado, um tempo diferente, o jeito de ver as situações, a época pode estar, é diferente, inclusive... As testemunhas, as próprias provas. As testemunhas, a questão do juiz. Inclusive, o doutor José Renato Aline, que não pode ver uma pessoa sábia, competente, está buscando democratizar a justiça paulista. Ele anunciou a criação de duas varas em São Paulo, como experiência, e depois levar para outras cidades, inclusive no interior, uma na região norte e outra na região sul, para casos da prisão em Fragrante, de 24 horas. Essa estrutura ali já se situou, o início foi hoje, acho que é um momento histórico, no sentido de que em 24 horas tem que ser levada a autoridade judicial. E daí isso vai possibilitar que às vezes tem pessoas que ficam meses ou mesmo anos detidas e depois a prova de que são inocentes. Então acho que essa questão, um dos grandes desafios que nós vamos viver, é a questão da desburocratização de todos os setores e da justiça em especial. Olha, é bem importante salientar que, nesse caso aqui, o Ministério Público foi cutucado, um ano depois, para agilizar essas apurações. O senhor foi um dos responsáveis por essa, vamos dizer assim, por esse reacionamento, entre aspas, do Ministério Público. Mas será que agora sai uma apuração final, doutor Ariel? Como é que você está acompanhando isso? Na época a gente acompanhou, vimos os familiares das duas vítimas, os jovens eram estudantes. O único crime, entre aspas, que eles cometeram é que um deles não tinha habilitação e estava dirigindo a morte. E ficou com medo, né? E ele foi buscar o outro amigo na escola e depois, quando estavam saindo, foram seguidos e logo foram alvejados pelos policiais militares. E eles... Nenhum dos dois tinha antecedentes criminais? Não, não tinham antecedentes e ainda os policiais diziam que estavam atrás de suspeitos de um roubo. Porém, esse roubo nunca ocorreu e não foi registrado em nenhuma delegacia de São Bernardo, nenhum roubo naquele dia nessa região do bairro de Marque. Então, foi um álibi que foi criado posteriormente para justificar uma suposta resistência seguida de morte que não teria ocorrido. Pelo menos três testemunhas que viram, verificaram que os jovens estavam desarmados, que depois viram os policiais pondo armas na mão deles para colocarem, como se eles estivessem atirado contra a polícia, quando na verdade isso não aconteceu. Quantos policiais envolvidos? São três policiais, um morreu na hora, um adolescente morreu na hora, e o outro morreu a caminho do hospital. E esse que morreu a caminho do hospital, ele pediu para uma das testemunhas para que chamassem os pais deles, porque ele temia que pudesse ser morto no caminho do hospital e que foi o que efetivamente aconteceu. Já foi marcado a data do... Não, agora começam as audiências, os policiais vão arrolar suas testemunhas de defesa, vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, para depois o juiz decidir se vai para o tribunal do júri ou não. Então, ainda está na fase do processo. É claro que estranha, porque são três anos, é que o processo ficou durante oito meses perdido. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ao invés de encaminhar para o Fórum de São Bernardo, encaminhou para o Fórum de Santo André. Daí nós tivemos que acionar o Ministério Público Federal, a Corregedoria do Tribunal de Justiça, para que pudessem achar o processo e fossem retomadas as investigações e não caíssem no esquecimento. Mas isso é exemplo também de que tem ocorrido muitos casos de assassinatos ou de situações sob suspeitas de abusos policiais. Que precisam ser apurados. A ouvidoria de polícia mesmo hoje lançou um relatório dizendo que de 2013 para 2014 aumentaram em 70% os assassinatos cometidos por policiais. A própria ouvidoria alegou isso. No ano passado nós tivemos 801 mortes atribuídas a policiais. É claro que algumas podem ser legítimas, algumas podem ser no exercício regular da função. Mas outras nós precisamos também de uma apuração mais rigorosa, porque podem também ter indícios graves de execução. E a ouvidoria existe para isso, né, deputado Bolsonaro? Acho que tem que dar uma resposta para a sociedade. Agora, sabe que também eu acredito que a sociedade mesmo, a sociedade do modo geral, porque é um tema extremamente importante, e no caso também os agentes políticos, talvez nós não estejamos dando a atenção devida à questão da violência, que aí vai dar consequência na própria segurança. Dos dois lados. Então começa essa questão, a questão burocrática, a questão de que nós estamos vivendo um momento, a questão das drogas, são para um processo. Então nós estamos com modelos, eu acredito, que ultrapassados. Nós temos que evoluir a questão da apuração, agilidade. Até a própria formação do policial, né? A gente não pensa muito na questão até emocional de uma pessoa para ser policial. Provavelmente. Também é a questão que, veja, tem um impacto, mesmo tem um custo para o país, tem um custo social enorme e também mesmo um custo econômico que se desprepara. Nós temos que nos preparar melhor para esses novos tempos, esses novos desafios. Até reforçando o que diz o deputado, e nós já discutimos aqui, só menos de 10% dos homicídios no Brasil são esclarecidos, né? Só 2% dos crimes aqui em São Paulo, em geral, também são esclarecidos. Vamos falar um pouco sobre a polêmica que continua, né? A questão da vitoriosa beija-flor, a escola de samba no Rio de Janeiro, que recebeu 10 milhões do ditador lá da Guiné Equatorial e falou só bem daquele país. Um país que, na verdade, tem 70% da população na linha da pobreza. Vamos lá. Beija-flor foi campeã do Carnaval Carioca em 2015, com um desfile quase perfeito, conquistando 269,9 pontos de um máximo de 270 ao cantar a história da Guiné Equatorial. Para chegar ao topo da Sapucaí, a escola de samba de Nilópolis contou com uma ajuda milionária do país africano, governado há 35 anos por uma ditadura. Há muitos números negativos de corrupção, de fome, de tortura e etc, etc. Grandes violações aos direitos humanos. Na sua opinião, doutor Ariel, a gente deveria ter mais critério nessas questões, porque, na verdade, alguns dizem que foi um tiro no pé, porque muita gente desconhecia essa realidade da Guiné Equatorial e isso veio à tona para o mundo, porque o Carnaval do Rio é visto pelo mundo. Sim. Isso acabou gerando uma grande repercussão e divulgação, porque a situação do Guiné foi denunciada pela BBC, pelas grandes redes internacionais de comunicação. Então, acabou expondo as condições lamentáveis desse país, tanto de ditadura, as situações já denunciadas pela anistia internacional, de torturas, execuções sumárias, prisões de dissidentes políticos, a falta de liberdade de expressão e também as condições sociais. Além de 70% estarem na miséria, que eram as condições que nós já até tivemos no Brasil na década de 70, nós temos situações lá do tipo 90 mortes para cada mil crianças que nascem. É uma mortalidade, hoje a mortalidade infantil média do Brasil é 18 mortes para cada mil, imagina a situação lá, a expectativa de vida é 52 anos de idade. Taxa de desemprego alta. Então, todos os números são bastante negativos. Agora, quando a gente fala em financiamento de escola de samba, 10 milhões de reais. Nós não podemos também achar que é só o caso da Beija-Flor, né? Porque as outras várias escolas de samba do Rio de Janeiro e muitas também de São Paulo, em várias regiões do país, infelizmente, são financiadas por contraventores, por traficantes de drogas. Então, essa é uma realidade. Os próprios participantes do carnaval afirmam isso? É. Aqueles que vivem desse carnaval. Se a gente for verificar, muitos que estão sambando lá na avenida também são foragidos da justiça. Então, se a gente for realmente aplicar o pé da lei, nós temos várias irregularidades em torno do carnaval. É, e exatamente essa questão da guiné equatorial, o deputado trouxe à tona essa situação. Só para a gente ter uma ideia do dinheiro do ditador, a justiça americana, em 2011, tentou congelar os bens no país. Só uma casa em Los Angeles, 30 milhões de dólares, um jato de 38,5 milhões, uma Ferrari de 500 mil reais e diversos itens do colecionador, do cantor Michael Jackson, que foram avaliados em mais de 2 milhões de reais. Espera aí, né, deputado? Alguma coisa está errada. Aí tem todo, todo assim, tem um lado positivo que é jogar na luz sobre o assunto. Sim, aquilo que eu disse, muita gente desconhecia essa realidade. Veja que tem um cuidado, a partir daqui vai-se ter um cuidado maior e veja o interessante, porque assim, a questão da ética. Então, a origem do recurso, ela é extremamente importante que seja observada. E a Guiné, ela tem, me parece, inclusive, há informações na imprensa, que ela tem uma tradição de aquisição de armas do Brasil. Então, veja, o Brasil também tem um lado, vem já de décadas esses conceitos de fornecer armamento. Então, veja, eu diria mais uma vez, talvez esse seja o momento do Brasil parar e repensar. E tem, o outro surgiu na imprensa, para ser apurado, a questão que, na realidade, as empresas que têm negócio, empresas brasileiras que têm grandes negócios na Guiné, é que fizeram o financiamento a essa suspeita. Quer dizer, o país só foi intermediário a isso? Inclusive, empresas que estão sendo investigadas na Operação Lava Jato. Então, está aí, como que, primeiro, assim, uma luz sobre o Carnaval. O Carnaval é a maior festa, é a maior festa do mundo. Só que o Carnaval, talvez a discussão de reconstruir, de voltar a uma situação que até no passado, a Dona Alessia, nossa colega aqui, trouxe à tona, o Paulinho da Viola, de buscar um pouco as origens. É, olha, é, ós, claro, né, que tem que ser investigado. O ditador, né, o presidente, desculpem, da Guiné, ganha 100 mil dólares por ano. E tem 300 milhões de dólares em patrimônio. Patrimônio que pode ser muito maior, porque tem filhos, mulheres, etc. Mulher, desculpe, etc. Vamos falar um pouquinho sobre a crise hídrica. E a gente está deixando de lado um pouco a realidade das nossas crianças. Será que elas devem ser ou são prioridades durante essa crise? Vamos lá. Respeitar a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o apelo que o projeto Prioridade Absoluta faz aos governadores e prefeitos das capitais dos estados do sudeste brasileiro, que enfrentam a maior crise hídrica da história da região. Capitaneado pelo Instituto Alana, o projeto endereçou cartas às autoridades públicas, endossando a necessidade de se priorizar os direitos da infância e adolescência em momentos delicados como esse. Por que, doutor Ariel? O que está acontecendo para que esse alerta tenha que ser feito? O Instituto Alana é uma organização que vem trabalhando bastante nessas questões voltadas à defesa da criança e do adolescente. A própria legislação que nós temos sobre a restrição da publicidade infantil foi a primeira campanha grande do Instituto Alana e que gerou uma resolução do Conanda e toda uma discussão na sociedade, que até foi tema do Enem recentemente. Então, é um trabalho importante que essa instituição tem feito. Agora, a preocupação das organizações que militam na infância e juventude é que nós temos tido anúncios por parte de prefeitos de cortes, inclusive, na questão de atendimento de merenda, na questão do fornecimento de água. Se tem criança sendo proibida de escovar o dente, é verdade? Em escolas, em creches, diminuindo o número de escovações de dente, diminuindo banhos. Então, todas essas situações têm gerado problemas. Muitas vezes não tem um prato adequado porque não vai poder lavar aquele prato. Então, tem situações que muitas escolas estão servindo um lanchinho ao invés de servir uma merenda, efetivamente. E muitas crianças que até a única refeição do dia era feita na escola. Hoje, elas não podem mais fazer aquela refeição. É servido um lanchinho industrializado exatamente para não poder gastar água lavando os pratos, lavando o que precisa para a alimentação. É, muitas prefeituras e governos, deputado Bolsonaro, criaram uma campanha de incentivo à redução, né? Ao consumo de água e muitas escolas foram bem-sucedidas, mas eu nunca pensei que fosse com esse preço, né? Acho que lavar pátio, outras situações podem ser feitas sem atingir diretamente as crianças. As primeiras campanhas, elas são indispensáveis. Agora, me parece que é uma falta de foco, um erro de foco. É para reduzir desperdício. Claro. Para ter consumo consciente. Claro. E eu acredito que tem duas pontas, quem trabalha com o social entende sempre que, assim, a gente tem que ter uma atenção especial com a população idosa, que é o nosso passado. Claro. E uma atenção especial com as crianças, que é o nosso futuro. Essa é a prioridade, eu acredito, que de todos os governos. E a criança, mas a educação, eu acho que é um equívoco enorme. Me pareceu, no caso, a cidade que foi mostrada à época, que talvez foi mais uma estratégia da administração municipal, no sentido de camuflar para reduzir os seus custos, para reduzir os seus gastos, no sentido de utilizar outro tipo de merenda de valor menor, do que efetivamente o objetivo de reduzir o consumo. Isso é inadmissível. A atenção com as crianças, com os idosos, isso é inadmissível. Você cria uma economia agora, nesse sentido, e gera um problema muito gravíssimo, entre aspas, de saúde e outros problemas. Eu quero agradecer, deputado Orlando Bolsoni, doutor Ariel, quero agradecer a você. O Manchester Online volta nesta quarta-feira, nós vamos falar de economia, com o economista, claro, doutor Joseph Barat. Eu espero por você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho